How long will I love you, as long as stars above you, and longer if I can Se patou na mesma noia vários dias Tretado com a minha tia porque ela me viu na pia Dando uns beijos de língua na minha prima Nesse ringue meu mic é pique estilingue Te acerto com as rima, bilingue, gosta no N5 Quem ouve N5 e não conhece a raça da massa Dos parça das calça larga só na caça das vagina Não se indigne de si, ninguém resigne Flow dignitigue antes que designe num bang bang de gangue Funk putas nunca, spunk putas da massa Máfia pesada igual Frank Lucas É um maluco no pedaço em belé Rimando sem meu covete, guia igual um chofer Fiz de freestyle e cê gastou uma folha Duas, meu verso é rola, dura pra calar essa boca Sua da massa é fumaça É uma raça, é uma braga, é o enxame, é a zica Porra Com fé e a bica de pedra Costa Gold e as mina feta Terrorista rimador com sensor de falso poeta Na levada a quieta mina Eu odeio mina quieta Alucina igual o teu sangue Sobre a amfetamina meta Disseram bum, eu disse fire Foda-se o Tyler Dois trifos de Ken Jr, melhor estilo de life Na Globo a manipulation, deixa um Thiago Life Na Fox o Adam, Sander, Gargela, Michelle e Pfeiffer Passa a low pipe, é uma arcola de snipe Predela não é Tiger Woods não Predela é o Weed e o Taiga Odeio Taiga, sopa no saldo que eu sopo na rima Levada flipada no float e print, cê vê que isso aí deu mais brisa que sábia Náusea, sinta minha barriga a fase É eutanásia, enfermeira oriental, eu tô na Ásia Tô com azia na asa Sou no oeste, meio de embrasa Da massa, só uma família da pesada Muitas graças Yabatabadudom, Fat Flintstone Badlock, Cracolândia, downtown São Paulo capital, na moral é sem fuga Flow de navalha, me chame de Fat Kruger Falem, falem, falem de nós Mas não falem demais Amigo, vire inimigo Se preocupa comigo e não faz mê Tadido que eu faço, mas me chama de cuzão Talvez pro seu fracasso eu já tenha explicação, sou Dom Cezão Mas você não, como você se sente quando aperta minha mão? Luz, câmera são sem brilho e teteia Sérgio emmalando se achando com suas rimas de tia velha Viu a gostosa na plateia e perguntou, será que fode? Aí não pode, essa é a ratinha do blowjob Naquela buceta tem mais rappers do que o meu iPod Hahaha, oh my god Boa noite, mais um sonâmbulo tag Esse é meu símbolo, sempre no beatpad Meu rap nesse eu tô vândalo Tô peso búfalo com identidade Ou vira réplica subversiva Rótulos ou mente sem metas e pá No pique do flash ou no apetite do cash O ritmo é sem faia Mais secreto que meu supply 24 pros 7, esperto, hippo quieto, 7 horas guia Tamo um faia E o look pra la moca embaixo da saia Mocado igual Saigon 5 de 20, sai fácil, cê não é meu som Vou pro interesse, nocaute no Mike Tyson, mas nigga foi só um grão Eu sei que eu sou louco pela cima que eu flexiono Aqui que eu seleciono, dezembro, janeiro eu não decepciono Você quer que eu faça o que? Faça o que eu sei fazer Sem mentar você, tenta entender, chega pra conhecer Mas sem se implementar, cê quer saber? Eu assimilo as tracks ao Gore-Tex, Eu começo o rap de estímulo, não é novidade Meu dedo pras câmeras Ideia forte vem que explode cerâmicas No baba meu ovo, que eu tô nativa de novo E o papo reto, palavras que incenteiam suas flambulas Anzinza não é picudo, com o rap que estudo Minha vitória que calou da boca de que eu deveria ter nascido mudo E eu vou correr mais um pouco do meu futuro Vou comprar um chocolate, um cigarrão, bem gordão, barrigudo Chuto essa pedra, me afogo dentro da cepa Meu camarada relevo, o olhar vazio da Minerva Respeita essa leva de MCs que se preza, é seu arrombado Eu te apresento meu saco malhado Dá licença aqui, mas levada continua acelerada na base, eu posso sentir que Vagabundo fala muito, ele chora e não aguenta o pique-ra Só que não, comédia fala que é vacilação, minha situação Bota a fita na porta, bota a fita na jão, indicaria o precedeiro pra você Se me dasse a mão lá atrás, fusão Desculpa seu Ader e quem não fode Evite pra uma blabla, prefiro o som do Costa Gold Nessa brega dois tipos de MC Aqueles que aprenderam algo comigo e aqueles com que aprendi Tem F2, se você quer ter F2 de cima lá Ah, me firma Vem As vezes me perguntam se realmente sou daqui Eu sou da firma, eu tô tranquilo, eu tô no meu lugar Vou te dizer que eu tô gostando mais assim Fazendo muito pra não ter mais tempo pra falar Trabalhando é negócio, som de aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios Mas tô com os melhores da Miss e nem um pouco preocupado Prosperidade pros moços Com passado amargurado pra um futuro regado Ah, a Winzerei nos seus jogos E quem não cumpre com aposta, tira a proposta de mais um exemplo errado Muitos falaram do arte não vai, vai, vai Pega a visão, tamo no campo de front Deixa eles prontos aqui, vai voltar com a cara de don't Depois do tombo, sente esse trombo Pronto que faz tempo que eu tô pronto Se o jogo é sujo, afirmei Munda, filha da tó Deixa aqui dessas putas, o diabo cu Da chama pra série tipo um pep Deixa que eu mesmo faço rap Mate ou morra pelo corrent que ele te mate, chefe Mesmo sem grana eu tô gastando mano o que eu não tenho Um dos chapados ou em casa deitado vendo desenho E rápido não me contenho, se o hit me errei se eu mantenho A fêmea é forte no partido dos malódico, é pra mostrar porque eu venho No boom bap eu faço a track, garanto o desempenho Obtenho sua atenção, tipo o fit entretenho Meu ponto é o mais chato do flow, cola na casa pra assistir o chum Tomando de assalto, joga a mão pro alto que eu roubei a cena e ninguém me pegou Na cala da noite morcentos voa nas zonas Pá, laços fazendo ronda nas sombras Chilhaços percorrendo a Babilônia Novos, velhos, sem ideias, tom Tás tonto de teto no tapete do Aladdin É, pesou e não pude voar Só quem tem pouco desejo mais gin E viver que essa lâmpada iluminar Cê troca das copas, afirma o toque toni, a loque toni E faça as apostas, a nigga ela clone Saca no pône, razão com pesquisiões Coutinho no fone, ligando o nome, tá sacando queixo a responsa Tô pelos meus, foda-se seus e quando eu ver Deus acerto minhas contas Tchau Tchau Tchau